Fala pessoal, tudo bem? Paulo Renato e mais um vídeo para o canal Bombeiros Industriais e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre erros comuns que geralmente a gente encontra em investigações de acidentes de processo. Fiquem ligados aí! Pois bem pessoal, como a gente sempre fala aqui no canal, acidentes de processo como explosões, incêndios, grandes vazamentos, eles trazem grandes prejuízos. Então esses prejuízos, eles geralmente estão vinculados a cinco atores principais, vamos colocar assim. Primeiro as pessoas, segundo ao patrimônio da empresa, terceiro ao meio ambiente e por último temos geralmente prejuízos relacionados à continuidade operacional como também a imagem da empresa. Acidentes como a gente falou, geralmente eles trazem uma grande pressão sobre os envolvidos, né? Tanto que grande parte das empresas quando ocorrem esses tipos de acidentes elas estabelecem os chamados comitês de crise, que é justamente para diminuir os impactos relacionados a esse acidente. Uma das formas de isso acontecer é você investigar o acidente e tão logo você elucidá-lo de forma que você se mostre preocupado, seja para a opinião pública, acionistas, até para os familiares de possíveis vítimas, que a empresa está de fato atuando, tentando identificar quais foram os erros, né? E aí possivelmente inclusive até punir aqueles que foram responsáveis. Entretanto, geralmente nessa ânsia de procurar o culpado ou os culpados ou os motivos pelos quais o acidente ocorreu, a gente mostra, a gente percebe que os erros acontecem. Então, um dos erros mais comuns, por exemplo, é acidentes que se preocupam tão somente em encontrar uma única causa. Então, como a gente sabe, acidentes de processo, na sua grande maioria, eles são multicausais. Então, são eventos que são muito dinâmicos e a sua ocorrência, muitas vezes, ela é muito sistêmica. Então, você pode ter desde uma causa simples, várias causas, pequenas causas, que se somam e aí você tem o seu produto final lá. Podendo ser situações, por exemplo, relacionadas à operação, manutenção, a relação ao projeto, enfim. Então, é muito importante que se tenha consciência de que uma única causa, certamente, não será aquela que elucidará o motivo pelo qual o acidente ocorreu. Um outro erro também, que é justamente uma continuidade do erro anterior, é você fazer uma investigação muito superficial. Então, a maioria das metodologias de investigação, vamos supor aí, uma árvore de falhas, por exemplo, ela busca os porquês. Você tem que fazer porquê, o porquê, o porquê, até você conseguir chegar àquela condição mínima ao qual o acidente não poderia ter sido resultado se não houvesse aquela situação inicial lá. Inclusive, nas investigações, você tem a separação de causas básicas, causas imediatas, causas contribuintes, por exemplo, dependendo do tipo de metodologia que você aplicar, que é justamente para que você tenha ciência de que o acidente não ocorreu mediante aquela superficialidade ali. Ele pode ir muito mais a fundo e aí, inclusive, pode envolver causas, como a gente falou, projeto, manutenção, operação, enfim, até, inclusive, causas externas. Uma outra coisa também é que muitas investigações procuram, tão somente, identificar o erro humano. Então, procuram somente identificar que se foi uma pessoa ou um grupo de pessoas que causou aquele acidente. Então, muitas vezes, o erro humano, ele, não necessariamente, ele pode ser uma ação deliberada da pessoa de, de fato, querer ter ocasionado aquele acidente. Muitas vezes, você pode ter situações em que o treinamento da pessoa foi deficiente. Ou ainda, mostrando, por exemplo, que isso não foi uma falha, teoricamente, da pessoa, mas sim da gestão, que não ofereceu o treinamento adequado para aquela pessoa. Uma outra coisa também é que, muitas vezes, o acidente pode ocorrer quando a pessoa está com uma responsabilidade muito maior daquela que ela poderia suportar. Digamos aí que a falha seja uma falha do sistema de gestão que atribuiu uma responsabilidade muito além daquela que a pessoa poderia executar naquele momento que ocorreu o acidente. Então, muitas vezes, o erro humano, lógico, você pode ter, inclusive, ações deliberadas, né, propositais, mas o sistema, ele pode provocar ações, né, ele pode ser o causador das possíveis ações que as pessoas tomaram e que aí, justamente, o erro aconteceu e aí ele foi o causador do acidente. Então, é muito importante que a investigação, ela também entenda que o erro humano, ele pode existir, lógico, mas é importante que perceber quais foram as influências que aquele erro esteve relacionado. Então, pessoal, o erro que é a continuidade do erro anterior, que a gente vê muito, inclusive, inclusive, em grandes empresas, ainda se tem essa cultura, é você procurar alguém para culpar. Então, alguém ou um grupo de pessoas. Então, muitas vezes, quem ocasionou o erro, quem foi o causador, ele não é mais importante do que o como e do que o porquê, né, então isso são coisas que elas devem também ser priorizadas durante a investigação. Somente querer identificar um culpado para você achar alguém para punir, não vai fazer com que outros acidentes deixem de ocorrer, porque você, justamente, só está preocupado em encontrar um culpado e não necessariamente identificar se o seu sistema de gestão está de fato, de fato, não foi o que causou aquele possível erro. Então, esse erro é muito continuidade do anterior, mas ele, muitas vezes, está vinculado à necessidade de você, somente, encontrar alguém, né, de fato, justamente para responder a uma questão de opinião pública, uma questão de justiça, né, ou algum tipo de situação externa que esteja pressionando a equipe de investigação. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha mais algum erro que você tenha identificado durante a sua experiência ou até de experiências de outros colegas, deixe aqui nos comentários. A gente quer saber também qual a sua opinião e, logicamente, a gente construir um ambiente de aprendizado aqui no canal, beleza? Então, pessoal, forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal Bombeiros Industriais.